O ator que foi morto junto dos pais pelo sogro, pai da namorada, matou o ator, o pai do ator e a mãe do ator. Paulo Cupertino é foragido da justiça. Mais de 40 denúncias anônimas foram feitas à polícia indicando o local onde o suspeito está, mas até agora nada se confirmou. A polícia acredita que Paulo pode ter mudado a aparência para confundir as buscas. Comércios são vasculhados, comércios suspeitos. À noite, os policiais procuraram por Paulo Cupertino em casas abandonadas. Olha lá, em vários lugares. A polícia também teve acesso a mensagens de texto que foram enviadas por Joel, irmão de Paulo, no domingo, no dia do crime. Olha, por barco. Os policiais fizeram uma caçada também, utilizando barcos. Veja comigo a reportagem inédita que acabou de chegar. Vamos lá. Com a prisão temporária decretada pela justiça, Paulo Cupertino Matias é considerado foragido. Os investigadores já foram a diversos endereços em São Paulo e cidades do ABCD paulista, mas até o momento não encontraram o assassino. As buscas por ele não param. Comércios suspeitos são vasculhados. E à noite, a polícia procura por Paulo Cupertino em casas abandonadas. Aqui na delegacia que investiga o caso, a prioridade dos policiais é localizar e prender o assassino. Nesta sexta-feira, os policiais realizaram buscas em endereços próximos ao local do crime. A investigação já identificou que Paulo passou ou estaria próximo à represa de Guarapiranga. Esse barco suspeito foi revistado. Na quinta-feira, Joel Cupertino, irmão de Paulo Cupertino, prestou um novo depoimento. Ele chegou com os investigadores na delegacia. Joel combinou com a polícia para que eles o encontrassem em uma praça na zona sul de São Paulo. A polícia teve acesso a mensagens de texto que foram enviadas por Joel, irmão de Paulo. No domingo, dia do crime, Joel manda mensagens alertando o irmão. Paulo, um monte de polícia te procurando. Já foram na casa da mãe e na sua casa. Já na terça-feira, dois dias após o crime, ele manda possivelmente para um advogado os dados de Paulo. Depois, Joel envia uma mensagem para alguém da família tentando tranquilizar a todos. Para a polícia, essas mensagens indicam que Joel estaria em contato com o irmão. Estas fotos, obtidas com exclusividade pelo jornalismo da Record TV, mostram a atual imagem de Paulo Cupertino Matias, mais conhecido como Madureira, de 48 anos. Em comparação à foto divulgada pela polícia, agora Paulo Cupertino está com barba, cabelo um pouco mais curto e com o rosto mais magro. Nestas outras fotos, observe que Madureira está deitado, mas sem a barba. A polícia também divulgou duas fotos de Madureira que foram encontradas em um dos locais das diligências. Paulo matou a tiros o ator Rafael Miguel, de 22 anos, e os pais dele, João Alcísio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50 anos, no último domingo na estrada dos Alvarengas, bairro da Pedreira, na zona sul de São Paulo. Imagens de câmeras de segurança registraram parte do crime. O momento em que João, pai de Rafael, é atingido e cai na via. Também nesta quinta-feira, o advogado de Isabela fez um pedido de medida protetiva para ela, o irmão e a mãe. O pai de Isabela era contra o relacionamento da filha com o ator e, por isso, teria matado Rafael e os pais dele. O homem fugiu. Quarta-feira, os policiais fizeram buscas em uma das lojas de Madureira e encontraram munições de pistolas calibres .380, .357 e de revólver calibre .38. A polícia recebeu uma informação de que Paulo Cupertino havia retornado ao local após o dia do crime para dormir e esperava encontrar imagens de câmeras de segurança próximas ao local para ajudar nas investigações. Mas o aparelho não foi encontrado. Vanessa Tibicherani, mãe de Isabela, falou com a Record TV e deu detalhes do seu relacionamento com Paulo Cupertino. Sempre fui tratada como amante, sempre foi violento, sempre foi agressivo, sempre. Espancamento foi a vida inteira. Quebrou costela, nariz, fiquei já desfigurada. Pessoas próximas ao assassino também afirmam que ele sempre foi um homem muito perigoso e temido no bairro. Paulo Cupertino já era conhecido da polícia. Ele tem passagens por roubo a banco, furto, lesão corporal e ameaça. Eles são assaltantes de banco, de carro forte. No caso, o Madureira é um homem muito inteligente. Ele sabe o que faz, como fazer, sabe rota de fuga. O Joel também é muito bom, só que ele sempre foi mais na dele. Mas o Paulo, como eu conheço, como o Madureira, ele sempre foi uma peça-chave. Porque realmente eu não sei como o irmão dele teve coragem de mostrar a cara, achando que ninguém fosse reconhecer. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Paulo Cupertino, o Madureira, pode ligar para o Disque Denúncia 181. Não é preciso se identificar. Olha, ele pode ser preso a qualquer momento, a polícia está fechando o cerco, a polícia está recebendo informações, está fazendo uma varredura em uma área que ela recebeu mais informações de pessoas que ligam para a polícia em determinados bairros. Inclusive, quer ver, eu vou conversar agora com a Priscila Doroche. Priscila, a polícia, a viatura está na rua. Os policiais estão procurando nesse momento por esse homem, que é considerado um dos homens mais procurados da polícia de São Paulo. Exatamente, Gotino. Boa tarde a você e a todos que acompanham o Balanço Geral. Praticamente todas as viaturas que trabalham aqui para o 98DP, que é a delegacia que investiga esse caso, estão nas ruas. Acabei de conversar com um dos investigadores do caso. Eles estão em regiões próximas aqui da delegacia, mas até o momento não encontraram o Paulo Cupertino. Qualquer informação, Gotino, é bem-vinda para a polícia nesse momento. Existia uma expectativa de que o Paulo Cupertino pudesse se apresentar também a qualquer momento, mas o delegado que esteve aqui no distrito na terça-feira, o advogado, desculpa, que esteve aqui na delegacia na terça-feira não fez mais contato com o delegado. Então agora o trabalho intenso segue nas ruas, regiões próximas aqui de São Paulo, e também em cidades do ABCD Paulista, como a gente mostrou na reportagem, para tentar localizar e prender mais rapidamente o Paulo Cupertino, né, Gotino? Eles também estão em contato com outros órgãos, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Federal, mas não existe a possibilidade, Gotino, de que o Paulo tenha saído do país. Ele deve estar no entorno de São Paulo e em regiões muito próximas do local do crime, segundo a polícia, Gotino.